O que é o Estado? O que é o que temos aqui? É o falta de vontade política. Não é porque Angola não tem dinheiro. Quando o camarada general João Lourenço entrou no poder, disse que havia cofres vazios. Mas naquela altura que o camarada presidente entrou no poder e disse que havia cofres vazios, alugou o avião mais caro do mundo para viajar para a França e ir às Anturas, ir à China e o resto. Então, não podemos condicionar que nós não temos dinheiro. Há sim dinheiro. O que falta aqui é planificação política. A vontade é dos nossos... Até a próxima. Obrigado.